Geral com a mão pro alto e DJ, solta o beat Aê, deixa eu puxar esse, deixa eu puxar esse Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Oh, oh, oh Vem, 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 geral, 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 vem Essa vida é mó da hora, só tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É só parar de reclamar que começa a acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou Até em caras, até em caras Pão, 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 pão E na contagem, em mais de 3, 2, 1 Eu parei de reclamar e começou a acontecer Botei cara na batalha e agora eu vim bater MC que é salafrário que tá pagando de otário Nome disso não é reclamar, nome disso que eu faço é trabalho É botar cara e rimar pra caralho, é botar cara e representar Ou seja, independente do século, nós tá mandando rima em todo lugar Por isso que eu já faço meu fim, esse é o momento que a mente entra em chama Porque tem vários que querem mudar o mundo, mas não conseguem arrumar a própria cama Olha pro quarto, olha dentro do você É isso que cê tem que fazer É, olha a sua autoconsciência Sem autodesmerecimento pra você E é por isso que eu trago o conteúdo Pode pá, primeiro cê tem que se conhecer Pra depois desse mundo você desbravar Pra depois desbravar, já desbravei Cê nunca entende que eu sou sensei No primeiro verso já te matei Cê tá ligado, dou ala Cê nunca entende, meu mano, como que eu faço essa parada Cê só se acalma, meu mano O espírito agora cê vai ter uma ala Cê falou, uma pá de parada Falou que tem trabalho agora e eu caço meu rumo Lavo minha louça, eu arrumo minha cama Eu até planto, o que consumo Cê tá ligado, você se perde Seu consciente aqui é um nerd Qualquer parada já toma navalha Cê não me conhece, puxa capivara Cê tá ligado, cê é do Maranhão Cê já perdeu, cê não conta cifrão Capital das notas, não é lorota Cê perde agora, menor do Japão Nunca te pega, criança é levada Nunca perdeu, não tenho namorada Tenho uma esposa me esperando em casa Logo te mato aqui na batalha Vai, muito barulho, pensei o Aldean Daquela forma certa de quem convenceu Pra quem terminou pra um só e com vontade Barulho para quem gosta das imãs de Odes Pássimo respeitou Computado indiferentemente Barulho para quem gostou das imãs do... Japones É foda, eu chamo o cara de um jeito Porque o dele é outro, é foda Mata, mas é isso, cês entenderam, certo? Marcha que marcha Lucário a zero Mas nada está perdido Então, tudo que vai Volta Calma aí, calma aí Tudo que vai Volta Então DJ Solta o beat Aê, geral com a mão pro alto 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 Vem, geral, vem, geral Como vai puxar o grip? Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Porque o pó é triplicado pra quem nasce ou pra rimar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vai ter ele cara, feche cara Feche cara, feche cara Você é meu cara, trampando agora, sou extraordinário Fazendo essa rima na mó disciplina Acabou que seu otário, você nunca que entende que tem sintonia Cê é do Maranhão, te acabo agora aqui na sessão de improvisação Cê vai perder e eu já falei Existe AK do Flamengo e AK do Japão, toma pancadão Tem o patumola que tá no meu pé e eu piso no chão Cê para na sola, você já perde Vai perder, vai morrer seu cuzão Cê tá de rosa e eu tô de pink e sério pra aqui na improvisação Eu que sou pinto, só crio ação Cê vai tomar uma bomba Tô do quilombra, nunca que entendo Já ganhou o primeiro e já mandei o ataque Se você ganhar, agora passa a metiolate Depois vem terceiro e acabo com você só com ataque E mais em 3, 2, 1 É por isso que eu já faço meu frio na batalha Eu tô fazendo arte O meu verso é tipo metiolate Ele te cura, mas se pega errado ele arde É por isso que eu já tô aqui Agora mano eu não falho Você é AK do Flamengo Que eu lá do Maranhão e se AK do Sampaio É por isso que você tá perdido na festa junina dançando Esse cara na batalha Infelizmente o meu verso não tá acompanhando Agora mano eu já faço meu frio E é por isso que isso é mó treta Tem o de rosa só pra me disfarçar Ponteira rosa ou ponteira preta Ponteira preta O arco da big pra sempre Limpio é diferente, pode par Porque eu ensino a minha frente e ele morre Infelizmente não dá pra voltar Eu tô apontando a desgraça na batalha Agora cê toma um baque Tanta vitória pelo round que cê venceu Cê no que nos dois cê não mandou um ataque Terceiro 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 Ae MCs concordaram certo? Então quem que é o terceiro de qualidade? Grita sangue Sangue Então vamos que vamos daquela forma Cês pediram o terceiro Vem com aquela mãozinha pro alto 4, 2, 2, certo? CJ Solta o beat Vigilão, 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 Vigilão Vigilão, 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 V Pediu o divórcio, agora eu já tô fazendo meu free Sabe que agora você não alcança a batalha do Chico, eu gosto do Maranhão Por isso aqui tô fazendo aliança Mano, só se acalma meu mano nessa parada Cê não entende, só intercalada Uma boa que é de quebrada Fiz minha aliança na primeira batalha Cê só se perde, nunca te entende como que eu faço a dança Me chamando de salafrário, cê não representa a porra das suas traças Cê tá ligado meu gruta, não me conhece desde a época de criança Quando eu colado era simples e agora nessa rota já tinha minha dança Mandou um ritmo de funk agora, cê nunca entende, já perdeu o freguês Mano, eu mando melhor que você, e olha por cima que eu sou japonês Eu não quero ser melhor que você, mas sabe que agora eu te tiro do ponto Você mostrou a sua aliança, tá emocionado, é só o primeiro encontro Agora eu faço meu free, cê não entendeu, pode parque, cê para no molho Você é o japonês, aqui é brasileiro, tu apanha pra abrir teu olho Ah, eu ponho a papel em teu olho, mas tenho mais visão que eu sei Cê nunca te entende agora, mandou suas rimas, cê vai te perder Nunca que eu chego agora, meu truta, cê só se acalma a andar de jumento Mano, eu fiz meu primeiro encontro, logo no próximo faço casamento Isso é papo de emocionado, que não tá ligado Mas sabe que agora você é escroto, rap tá sempre abrangendo Ele não quer só você, tá casado com outros Por isso que eu já faço meu free, sabe que a trajetória é completa Eu entendo que eu tô casado com o rap, mas o rap é fodão, isso é relacionamento aberto Ah, relacionamento aberto vai tomar no seu cu, seu escroto Olha só você querendo se justificar porque tem dois chifres e a porra de um corno Vai tomar no cu, meu mano, você é escroto Você tá ligado que pra mim é o seu garoto Querendo se justificar porque não tem sua aliança Meu casamento é escravo e você é só um garoto, é nóis, meu parceiro É nóis, já entregou a batalha, mas agora você tá apanhando nesse versado Quer dizer que o adis que é corno, que eu saiba entre nós dois porque é casado E é por isso que eu tô fazendo meu free, sabe que agora essa é a situação Realmente eu tenho dois chifres pra aprender a respeitar Esse aqui é o papo de Maranhão O papo de Maranhão, o papo de Maranhão, nunca vai se esconder na improvisação Esse cara é muito louco, ele é de volteado porque trocou no motel a mulher dele com o negão Você tá ligado, truta? O papo de Maranhão é muito louco, eu não sou freguês E sua mulher é a última que se namorou Eu tinha bigode e o pé era 43 Aê, barulho pra esse ronde Rapaziada, terceiro ronde na casa Se ela tá nessa meta Dois de rinde e oito Então, atenção, votação De quem começou Pra quem terminou Pra um sonho com vontade Barulho pra quem gostou Das imagens de ordens Com vontade diferentemente Barulho pra quem gostou Das imagens de loucário Matemora Matemora Matemora